e já tá feito os ajuste aqui que o mecânico veio aqui deixou tudo certinho ajustada e agora eu vou fazer alguns cortes que apresenta lá no vídeo dela de apresentação fazer um corte aqui para ver se ela é tudo isso mesmo que ela que ela quer falar do dela a madeirinha fina cortou com facilidade agora vou fazer um corte do mdf aqui sem forçar porque se forçar bem devagar o mdf ela saiu bem devagar agora vou cortar uma madeira um pouquinho mais troca você pode ver que ela já dá uma queda na grossidade ó se eu se eu cortar ela vai parando devagar agora eu vou mostrar para vocês aqui agora um corte que apresenta lá dela cortando um pedaço de de pontalete entendeu